Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o que eu compraria de peça de hardware para computador nesse momento no Aliexpress. Tenho recebido muitas mensagens da galera, seja nos comentários das lives, que a galera não pode acompanhar infelizmente porque as lives estão rolando de manhã muito cedo. Seja por e-mail, seja por Instagram, as ferramentas de mensagem hoje em dia são terríveis. Muitas mensagens já acabam ficando perdidas, eu fico sem conseguir responder todo mundo. Nesse vídeo aqui a gente vai estar dando uma olhada em processador, placa de vídeo, memória, placa mãe principalmente, o que vale a pena comprar na China e o que vale a pena comprar no Brasil. Lembrando que tudo que você comprar na China, embora eu aqui e outros canais já tenham certificado você que chega, às vezes taxa, às vezes não taxa, tudo é por sua conta e risco. Você tem que pesar ali se vale a pena você pagar o preço aqui no Brasil ou você comprar ali no Aliexpress, veja recomendações das lojas sempre, veja ali se tem review brasileiro. E o que eu posso adiantar para vocês é que muita gente está comprando e ninguém está tendo problema, quando taxa ali é R$100, R$200 no máximo, eu fiz algumas compras, a gente também vai bater um papo sobre isso nesse vídeo aqui. Então pessoal, todos os produtos que a gente vai mostrar aqui para vocês foram tirados da nossa planilha que está sendo atualizada e alimentada diariamente, vai estar aí no link da descrição, você pode baixar ela. A gente está vendo ali os melhores preços, separando tudo direitinho, tudo que vale a pena e tem muita coisa que está muito melhor, que quase não tem cabimento, infelizmente, você comprar aqui no Brasil. Então baixa a nossa planilha aí, entra no nosso grupo de promoções também, tem o grupo aí do Telegram. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, basta usar o link do canal que você vai estar me ajudando. Baltar, prefiro comprar no Brasil, Terabyte Shopping, tem muita coisa boa na Terabyte, eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo também. E para fugir da craqueagem, é claro, GVG Mall, sem mais delongas, vamos lá, dar uma olhada na nossa planilha e no que eu separei aqui para a galera, vamos lá. Pessoal, a GVG Mall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Então vamos lá pessoal, essa aqui é a nossa planilha de promoções do AliExpress. Se você for comprar qualquer outra coisa que não esteja aqui e quer ajudar o canal, basta você entrar aqui nesse link geral de afiliado, procurar lá o que você quer e comprar assim como você faz na Amazon hoje. Esses aqui são os cupons que a gente tem, esses cupons dessas semanas é o Amor30, AmorGeek, Amor60, Amor80, Amor150. É difícil você conseguir usar esses cupons aqui, mas sim, eles estão funcionando. Então dá uma olhadinha, tenta aplicar o cupom da loja e tenta aplicar também esse cupom aqui para você ganhar dois descontos. Algumas lojas aceitam os cupons cumulativos. Então vamos lá. Eu recebi uma mensagem no Twitter esses dias, eu fui mandar para o cara a resposta e infelizmente eu não consegui mandar, a mensagem não foi. E o cara falou assim, Baltar, como é que você fez para chegar nesse preço do 5600X? O 5600X ele está custando aqui 919 agora, mas ele estava custando 1100. Então quando você entra aqui, você já vai provavelmente, está com aqui 1100, esse aqui é o preço do 5600X. Você entra aqui, desconto da loja, vai pegar esse desconto, 206 reais e você vai botar comprar, ele vai para 893. Aqui você pode tentar botar o amor30, para ver se vai dar mais algum desconto. Não consegui botar o cupom, mas você testa todos os cupons ali. Deixa eu aumentar aqui. Porra, olha isso aqui, cara. Zé Bedeu, viaduto, negrão de lima, madureira. É o meu endereço fake, né? Eu comprei um SSD da Netac para botar no computador da minha namorada que eu estou comprando e mandei para esta porra de endereço que não existe. E os caras da Netac já falaram para mim que vão cancelar, porque a loja é a loja oficial da Netac. Então, mais um ponto aí para o AliExpress. E o processador sai aqui por 893, ou seja, de 1100 por 893. Esse processador aqui não precisa nem falar, que aqui no Brasil ele custa 1500, 1600. Isso aqui é 893. Se você parcelar em 12 vezes sem juros, você paga 50 reais, mais ou menos, de juros. Vale a pena comprar aqui ou não? Processador geralmente não taxa. Então, é bem tranquilo você comprar. Só que a minha resposta para ele não era, cara, compra o 5600X, faz isso e tal. Essa não era a resposta. A resposta era, compra o 5600, cara. Porque o 5600, ele é praticamente a mesma coisa do 5600X. A diferença é que ele tem 200 MHz a menos no clock base e 200 MHz a menos no clock boost, que não faz absolutamente nenhuma diferença. Ele tem a mesma quantidade de cash, é tudo exatamente igual ao 5600X. E você pode economizar bastante com isso. Compra o 5600, economiza um dinheiro, 783. Vamos ver aqui quanto é que está, se está atualizado direitinho, porque os preços estão mudando bastante. 783, na minha opinião, você compra o 5600 e economiza um dinheirinho. Economiza 100 reais ali, que já é metade do preço de uma memória. Se você quer economizar ainda mais em processador, você pode pegar o 5500, que ele é basicamente um 5600G, sem o vídeo integrado. E você tem ali, em vez de 32 MB de cash, você tem 16 MB de cash. Baltar, perde muita coisa? Cara, não perde tanta coisa assim não. É praticamente o mesmo desempenho em jogos. Baltar, preciso de um processador de 16 threads, de 8 núcleos e 16 threads. O Ryzen 3.700, está saindo aqui por 961. Baltar, entre o 5600 e o 3.700X, qual eu compraria? Bom, eu sempre prefiro processadores com mais núcleos e mais threads, sempre. Mas o desempenho para a maioria das aplicações deve ser muito parecido, porque na versão 5 do Ryzen, a gente teve algumas diferenças. Baltar, quero economizar ainda mais. Ryzen 2.700, está saindo aqui por 654. Baltar, ainda mais. Ryzen 1.700 ou Ryzen 2.600. O 1.700 está saindo por 485. Na minha opinião, é muito mais vantagem você comprar esses processadores aqui, do que você comprar uma plataforma Xeon. Por quê? Pô, você compra uma placa-mãe ali, a gente vai mostrar as placas-mães aqui do Ryzen, você vai pagar lá 350, 400, 500 reais. Você pode até comprar aqui na Terabyte, mas aqui também tem outras opções. Depois você pega e muda o processador. Você comprou ali uma B550, depois você pega e mete um 5800X. Vamos ver aqui o preço do 5800X, porque eu não vi se foi atualizado. Vamos lá. 5800X. Aí já é um monstrengão. Você tem aqui 90 reais de desconto. Clica aqui no cupom da loja. Pegar. Vamos ver aqui por quanto está saindo. O 5800X. 1.468. Vou até atualizar aqui. 1.468. Teve gente perguntando também, Baltar, e o Ryzen 5800 3D? 2.554. Está mais barato aqui no Alex Price também, esses processadores saíram agora, ou seja, não tem nem a mínima chance de ser usado, mas ao invés de eu pegar esse 5800 3D, eu pegaria o 5900X por 1.800. ou mesmo o 3900X, eu usei esse processador aqui, é animal, ao invés do 5800. Então, você vê direitinho aí o que é melhor para você. Na parte da Intel, a gente botou praticamente todos os processadores que a gente achou aqui. Cara, 9400X por 579, 9700 por 1.300, isso aqui deve até ter baixado, né? Porque eu atualizei isso aqui no sábado, então pode ser que tenha baixado o preço, vamos dar uma olhada. 1.339, 1.349, está uma diferençazinha aqui de 10 reais. Então, tem o 9700K, 9900K, um pouco mais caro, mas para você que tem um i5 ali, se você quer mudar para um i9 de nona geração, você pode fazer isso aqui. Tem coisa muito barata aqui, 10100F, vou montar um computador de escritório, vou montar um computador para jogar LOP, para jogar CS e tal, cara, 393. Eu ainda prefiro o Ryzen ali, porque na Intel você acaba ficando preso aqui nesses soquetes estranhos da Intel, que a Intel muda o soquete direto. Tem 11ª geração, o 11400F é um monstrinho da 11ª geração, é um excelente processador. Tem aqui também o i7-11700, está um pouco mais caro, mas é aquela parada. Para você que comprou ali, tem um Core i3 e tal, se você quer mudar, você tem que ver se vale a pena direitinho. E aqui os 12ª geração, que na minha opinião também está muito barato. Se você não precisa de placa de vídeo, por um 12100F é absurdo. É um processador absurdo, é muito bom. Um 12400 por mil reais, aqui no Brasil, eu acho que o 12400F está saindo por esse preço. Então, o 12400F aqui, 860, o 12400, mil reais. Vamos ver se até abaixou aqui. 1019, aumentou um pouquinho. Mas quando você vem aqui no Brasil, vamos botar aqui na terabyte. O i5-12400F está saindo na terabyte por 1150, e aqui está saindo por 861. Dificilmente você vai ser taxado, e se você for comprar na terabyte, você vai ter que parcelar. Você vai ter que parcelar. Parcelando, vai para 1300. Parcelando no AliExpress, você vai parcelar 861, e vai pagar ali 900 reais por conta dos juros. Cara, por sua conta e risco. Muita gente está comprando, a galera está recebendo, você pode acompanhar nos outros canais aí. E, porra, eu não posso deixar de mostrar para vocês isso aqui, porque isso aqui pode acabar. Daqui a pouco o velho da Havan fala com o Bolsonaro, a gente sabe que está em ano de eleição, ele não deve mexer nisso. Mas isso aqui pode acabar, a gente não sabe até quando vai durar. E aqui, a gente tem alguns kits, o kit do Zion, e esses kits aqui também, que eu até comprei um. Foi o kit que eu comprei para a minha namorada, esse aqui, a B660M, que o Mario Mazotti fez um vídeo dessa placa que eu não sabia. O canal dele é muito bom, um canal incrível de hardware. Cara, se você gosta de hardware, você precisa seguir o canal do Mario Mazotti. Cara, sensacional, ele faz as paradas minuciosamente. O review do cara é muito bom, muito completo. Então, vale muito a pena você seguir lá. E o R$1200,00. Eu paguei isso aqui, era R$1270,00, eu parcelei e ficou ali em R$1300,00, alguma coisa assim. Para ela, vai ser muito bom, mas você pode montar o kit com R$1400,00F. Cara, tem muita coisa aqui. E quando a gente vai aqui para o Ryzen, a gente tem placa-mãe também para o Ryzen. Aqui tem uma porrada. Tem a TUF B550. Se você for pegar um Ryzen 5600, 5900, você não vai precisar fazer upgrade BIOS. Já vem ali preparada, tranquila. Eu não sei se no Aliexpress você comprar uma B450 Mortar, R$381,00, se os caras vão atualizar a BIOS para você. É bom você mandar mensagem, porque eles respondem muito rápido. Então, manda mensagem para os caras. Posso botar um 6600, atualiza a BIOS aí para mim. O cara vai atualizar, provavelmente. A B550M da Soyo, R$357,00, se você botar uma B550 dessa aqui da Soyo, R$357,00. Aí você vem aqui e bota um R$3700,00. Ou você vem aqui e bota um R$5500,00. Você por menos de R$1.000,00, você já tem o kit. Aí você vem aqui e bota 16GB de memória. Vem aqui e bota 16GB de memória Blowjob, que está R$297,00 ou R$239,00. Está caindo direto isso aqui. R$3600,00. Bota a memória R$3600,00, que os processadores Ryzen mais novos aceitam tranquilamente. Eu não sei como essas placas mães aqui, por exemplo, da Soyo, ela lida com essas memórias mais rápidas. R$280,00. Caiu mais. R$280,00. Ah não, aumentou aqui. Aumentou, R$330,00. Essa aqui é a R$3600,00. R$3600,00 aumentou. R$330,00. Estava R$279,00. Já vou atualizar aqui. Mas aqui você encontra até outras memórias. A gente está aqui querendo atualizar. Vou botar mais memórias aqui, porque tem muita coisa interessante. Então você escolhe a sua memória ali. 16GB, R$3200,00. Já está perfeito. E você tem aí por R$1.000,00, praticamente R$1.100,00, um kit. Você parcela isso tudo aqui em 12 vezes, filho. Vai sair na urina. E é uma plataforma nova. Depois você pode botar... Ah, mas vai sair o novo Ryzen, cara. O novo Ryzen vai ser DDR5. Tudo bem. Vai aparecer memória DDR5 barata aqui, porque a gente já viu lá. Mas aí é mais para frente. Você botando um setup desse aqui, você vai usar, vai jogar tudo o que você quiser aí tranquilamente. E aí a gente vem para a parte de placa de vídeo. E a placa de vídeo é o seguinte. Se você está querendo comprar alguma coisa top, na minha opinião, o máximo que eu compraria é isso aqui. Eu pegaria essa placa aqui na Terabyte. O link vai estar aí na descrição da Terabyte. Basta você entrar no link e procurar. RX6700. Eu vou ver se eu deixo o link direto dela aí. Da MSI. MSI dá 3 anos de garantia aqui no Brasil. 12 meses com a Terabyte. Então você vai pagar R$3.899,00. A gente não achou preço melhor no AliExpress. Você parcelando vai para R$4.600,00, infelizmente. Mas é um preço muito bom. É o melhor preço que a gente achou de R$6.700,00. E mais do que acima disso aqui. Tem a Galaxy, que é a 3070,00. Mas essas placas são muito parecidas. Estava R$4.299,00. Agora está R$4.399,00. Eu não pegaria essa aqui. Economizaria. Pegaria a R$6.700,00, que para mim é um placaço. Tem vídeo aqui no canal. Agora, Baltar, eu não quero essa placa. Eu quero economizar. Vamos lá para a nossa super planilha. Muita gente, muito brasileiro comprando a 3060 Ti da Galaxy. 2.804. Tem muito review de brasileiro lá. Comprei, funciona. Comprei, não foi taxado. Comprei, chegou em 15 dias. Tem muito vídeo. Entra no link aqui. Que você vai ver. Baltar, quero economizar mais ainda do que isso. 2.800,00. Está caro para mim. 3060,00 da Kirsch. 2.377,00. Baltar, eu quero economizar ainda mais. Para mim, ainda está muito caro. Cara, eu compraria. Aí, eu já viria para a 2060 da Asus, que é a que eu comprei. Comprei, falei com os caras. Os caras falaram, vamos testar. Mandaram ontem a placa para mim, porque eles botam ali 5 dias de teste. Isso foi a mensagem que os caras da Asus Store me mandou. Mas tem muita gente falando bem também. 1.680,00. Ah, Baltar, ainda não dá para mim. Ainda não dá para mim. 1.660,00 de 5 gigas por 906,00. Eu, sinceramente, para mim, não compraria nada menor do que uma 2060. Ah, 1.660,00 é show, mas está mais caro. 1.660,00 TI da Soil está mais caro. Vamos ver se caiu o preço. Porque essa aqui já tem um tempinho que a gente não atualiza. Vamos dar uma olhada. 1.700,00, você vai pegar aqui. Pode pegar até 200,00 de desconto. Vamos ver se vai funcionar. Vai pegar aqui. Vai pegar 100,00 de desconto. Vamos lá. 1.619,00. Ok, já caiu aqui. 200,00. É uma placa 1660,00 TI, que tem vídeo aqui no canal também. E é uma placa sensacional. Então, você tem aqui muitas opções. Placa Mãe AMD. Placa Mãe Intel. A gente está procurando mais Placa Mãe Intel para colocar aqui. Se você tiver dica, tem uma partezinha aqui de dicas. Abrir histórico de comentários para você poder comentar na nossa planilha. A galera está mandando coisa para cá. Isso aqui é a galera toda que está online vendo. Então, bota, dá a sua opinião ali. Tem aqui controle de joystick. Se você for comprar alguma coisa, controle de joystick, cara, para mim é na Amazon o original. Para mim é muito diferente. Eu precisaria comprar um desses aqui para testar, para poder dar uma opinião para vocês. Teclado e mouse, para mim também é uma coisa muito particular da pessoa. Eu uso um mouse aqui que ninguém gosta, que é baratinha da Logitech. Para mim é sensacional o uso para jogar o M590. Inclusive ele está aqui na lista também dos mouses. Aqui M590. E tem o novo, o M650, que eu vou trazer vídeo para vocês. E tem lá na Amazon. Webcam. Webcam é complicado. Essas webcams aqui, eu sinceramente não sei a qualidade disso aqui. A galera que fala, bota, essa vale a pena, vale a pena. Para mim, o webcam no mínimo é a C920 da Logitech. Eu vou botar o preço. SSD tem coisa para caralho aqui. O Netac NV3000, que são 3.100 de leitura e 2.100 de escrita. 250 GB, cara, 143 reais. Se você comprar 2, se a tua placa-mãe tiver 2 M2, você vai gastar ali 300 reais e vai ter 6.200 de leitura e 4.200 de escrita. Mas você vai ter que fazer um hide, então vê aí direitinho se você sabe fazer isso. Mas tem aqui o NV5000 também. Esse aqui você já pode botar no Playstation. 500 GB, 372. 1 TB, 604. Tem o NV700. Esse aqui eu só recomendo para você que está no PC. Você botar no console não vai fazer diferença. R$ 766. A gente tinha aqui também o SSD do Xbox. Para a galera que quer expandir a memória do Xbox. Tem outras pessoas... Ah, não. Está aqui. R$ 907. Se você quer botar mais 1 TB de memória no teu Xbox Series S ou no Series X. Está aqui. Inclusive o Series X está lá na Amazon. Vou deixar o link do Series X aí. Na promoção está R$ 4.799. Então, pessoal. Smartphone é aquela parada. Não sei se vale a pena você comprar lá. Mas a galera está botando aqui. Nintendo Switch OLED. Que muita gente comprou e disse que não foi taxado. Microfone. Quadcast. Fifine. Fifine de lapela. Cardioide. Oculus Quest. Está R$ 2.500 na Amazon. Está R$ 1.942. Eu quero comprar isso aqui para testar. O Half Life. Talvez eu traja vídeo para vocês. E o Arduino. Então, pessoal. Tem muita coisa aqui bacana na planilha. Para você que está querendo montar uma parada. Ah, não quero comprar coisa antiga. Porque não está valendo a pena comprar coisa antiga. Porque o Ryzen novo está quase o mesmo preço. Você gasta R$ 1.100 em um kit. E você gastaria, sei lá, R$ 700, R$ 800. Num kit do Zinho Dragão Chinês. Eu prefiro comprar o Ryzen Chinese Democracy. Para mim, vale muito mais a pena ter uma plataforma atualizada. E lembrando que, é claro, tudo por sua conta e risco. Embora a gente tenha muitos reviews. Muitos canais falando que, ó. Tranquilo comprar. Eu mesmo comprei. Fiz merda. Comprei a porra do SSD. Da Netac. E mandei para um endereço que não existe. Os caras vão devolver o dinheiro. Vão estornar o valor do cartão. Eu já comprei outro. E mandei para o endereço certo. Acontece. Os caras vão mandar lá para o Legrão de Lima. Uma parada. Mas é isso aí, cara. A parada está ficando cada vez mais confiável. E se você quer comprar alguma coisa aqui. Saiba que todos esses preços que estão aqui. Que já são muito baratos. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Eu peço, é claro, que você use o link aqui do canal. Para poder ajudar o meu trabalho. Playstation 5. Vai rolar de novo esse mês. Playstation 5 sumiu novamente. Do mercado. Então, vai ter lote. Esse mês acompanha aqui o canal. Xbox Series X. Está disponível também lá na Amazon. Por R$ 4,799. Tudo que você comprar na Amazon. Você também vai estar ajudando o meu canal. Pessoal. É isso aí. Hoje é a parte final. Do Silent Hill. Eu convido vocês a acompanhar a live aqui no YouTube. Silent Hill 4. The ROM. Aqui no YouTube. Twitch e também na Trovo. Beleza? E não esquece de deixar o like aí. Compartilhar a nossa planilha pelos grupos de hardware. Que eu sei que você fica o dia inteiro discutindo lá com os caras. O que é melhor. AMD, Intel, NVIDIA. Caralho. Pelo menos manda a minha planilha lá. Para ajudar o seu Battle. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço a nós. E até a próxima. E deixe seu comentário ali na planilha. E também aqui embaixo. O que você comprou. Se já chegou ou não. Assim que chegar os meus. Eu vou postar aqui para vocês. Beleza? Fui.